Depois de tudo o que já viu, das coisas que experimentou, depois de tudo o que sentiu e das pessoas que amou, depois de tantas vezes ver o sol nascer e anoitecer, de ter achado o que queria e ver que só se enganaria. Depois de tantos anos, poucos, depois de poucas, muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder, a própria estrada. Depois de tantas vezes ver o sol nascer e anoitecer, de ter achado o que queria e ver que só se enganaria. Depois de tantos anos, poucos, depois de poucas, muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. O que mais deseja viver, o que sentir antes do fim, pra que seus olhos possam ver seu amor em mim. Depois de tantos anos, poucos, depois de poucas, muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. Depois de tantos anos, poucos, depois de poucas, muitas madrugadas, depois de andar o mundo todo e se perder na própria estrada. O que mais deseja viver, o que sentir antes do fim, pra que seus olhos possam ver seu amor em mim. Seu amor em mim. Seu amor em mim. Seu amor em mim.